Eu já lavei o meu carro, perguntei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a mão Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com o sol da madrugada, dançar, rolar Até o sol ganhar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com o sol da madrugada, dançar, rolar Que hoje vai rolar o... Gata, me liga mais tarde, tem balada Tchau, tchau. Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você, tá madrugada Dança, vou dar Até o sol margar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você, tá madrugada Dança, vou dar E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, velho Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você, tá madrugada Dança, vou dar Até o sol margar Gata me liga, mas tá sem balada Pintos da prima Pede com balada Dança, vou dar E hoje vai rolar Gustavo Lima e você Galada, tira, tira-tira, tira-tira Chega gato, tira-tira Chega gato, tira-tira Chega gato, tira-tira Ya galera canta assim, ó Tchau, tchau. Se você me agarrar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o sol E hoje vai rolar, gata, menina, mas tá sem balada Quero curtir com você, tá madrugada, dança, tô lá Até o sol vai ar, gata, menina, mas tá sem balada Quero curtir com você, tá madrugada, dança, tô lá E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-t Gustavo Lima